Seu Ancapsu, e nós vamos falar do evento esvaziado do Bolsonaro em Goiânia. Só o pessoal do Metrópolis viu evento esvaziado em Goiânia. Cara, esse pessoal tem uma ânsia tão grande de atacar Bolsonaro, que tipo assim, a verdade factual deixou de ter qualquer serventia, né? E uma outra coisa que eu quero falar nesse vídeo também é sobre a importância do fact-checking do Twitter, o fact-checking descentralizado, que um monte de gente participa, que tem dado resultados muito positivos no final das contas. O próprio Elon Musk, de vez em quando, toma fact-checking e não tem o que fazer, tomou fact-checking, fala besteira. Está funcionando bem também na questão da invasão da Ucrânia pela Rússia. A maior parte dos propagandistas russos acabam tomando fact-checking e coisa e tal. Não é que, mais uma vez, botar a informação descentralizada e distribuída para resolver o problema, inclusive o problema das fake news, não se mostrou muito mais acertado do que a forma da imprensa tradicional de ir por autoridade. Não, eu sou jornalista, então eu criei aqui o meu instituto que sabemos a verdade, em que nós fazemos o fact-checking. Isso não funciona na internet. Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, mas infelizmente eu estou sem o meu sistema aqui, eu não tenho ainda como atribuir a quem sugeriu a notícia. Em breve a gente vai resolver esse problema, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Primeira coisa, vamos falar da fake news em si. O jornal Metrópolis colocou uma notícia aqui, em evento esvaziado, Bolsonaro recebe título de cidadão goiano. Aí botaram essa foto aqui do Bolsonaro na tribuna da Assembleia de Goiás, que ele recebeu isso daí, ele estava com o governador Ronaldo Caiado, estava com o senador Wilder Moraes e o deputado federal Gustavo Gaia. Aí o fact-checking já botou isso daqui, leitores adicionaram o contexto, que é o contrário do que afirma a reportagem, o evento não estava esvaziado não, como podem ser vistos os vídeos nas redes sociais. E aí, de fato, o Metrópolis tirou a página. Esse aqui era o evento. Em evento esvaziado, Bolsonaro recebe título de cidadão goiano. Eles tiraram, apagaram a reportagem, porque realmente ficou muito feio para eles. O pessoal botando aqui as imagens. Do evento esvaziado do Bolsonaro, um monte de gente ali tentando tirar foto com ele, coisa e tal. Mais imagens aqui da galera na Assembleia de Goiânia. Realmente enorme a coisa. Ou seja, fake news, claro, motivada mais uma vez pela vontade do jornalista de criticar Bolsonaro. Olhou esse troço aqui, que era só a foto da tribuna. Lógico, não ia ter população na tribuna da Câmara. Na tribuna da Câmara, vai só os deputados, o pessoal que tem algum cargo ali. Ali tinha pouca gente. Isso é normal. Agora, não estava esvaziado. Tinha gente pra caramba ali. Mas é aquele negócio. O governo petista está desesperado, porque eles não conseguem angariar apoio. A população não adiantou nada eles ganharem a eleição se eles não têm apoio da população. E o fato é que não tem apoio da população. Por isso que eu falo que me parece muito estranho esse jabutito ter ido parar no alto dessa árvore, porque... Como é que esse cara ganhou a eleição se não tem apoio da população, cara? Se ele não pode ir em lugar nenhum... Aliás, um exemplo que deram... Colocaram aqui um exemplo. Se você quer saber como é que é um evento esvaziado, é esse daqui. Olha o Lula fazendo aqui, saindo e coisa e tal, atravessando a rua, ninguém na rua, ninguém do outro lado e coisa e tal. Aí ali tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sei lá, umas vinte pessoas ali esperando ele pra tirar foto. Isso aqui é um evento esvaziado. Pro pessoal do Metrópole saber diferenciar as coisas, isso daqui é esvaziado, tá vendo? Tem um monte de guarda, um monte de segurança, um monte de oficial, mas meia dúzia de pessoas, né? E como que esse cara que não tem apoio de ninguém ganhou a eleição? É realmente impressionante isso. Não dá pra entender esse tipo de coisa, né? Mas é o que eu falo pra vocês. No final das contas, o importante dessa história é isso. O Lula tá desesperado porque ele não tem apoio no Congresso e não tem apoio no Congresso por quê? Porque os parlamentares percebem que ele não tem apoio na opinião pública, não tem apoio no povo. Então o parlamentar, ele tá muito preocupado em ganhar a próxima eleição. Ele quer ganhar a próxima eleição, ele não quer desagradar ao eleitorado pra agradar o Lula, mesmo que ele ganhe dinheiro agora, ele vai acabar perdendo a próxima eleição, né? Então essa é a raiz da coisa. É por isso que os jornalistas se sentem tão tentados, dizer que não, que o Bolsonaro tá desacreditado. Esse tipo de manchete, houve uma época na história da humanidade que funcionava isso, né? Saía manchete no Globo dizendo que o Bolsonaro tava desacreditado. Mas você não tinha mídia social naquela época. Então a impressão que ia ficar pra maior parte das pessoas é que de fato Bolsonaro estava esvaziado, tinha ido pouca gente no encontro dele. Essas coisas parecem absurdas, a imprensa fazer essas mentiras absurdas, mas lembra, é porque isso, houve uma época em que isso funcionava. Antes da internet descentralizada, isso funcionava sim. Eles faziam essas manchetes dizendo que fulano tá isolado, fulano perdeu apoio, os deputados do PL estão indo para, estão querendo entrar pro PT e coisa e tal. E como não tinha o retorno, não tinha a informação de fato na rede social pra dizer o contrário, o pessoal acabava acreditando nessas mentiras da imprensa. É porque eu falo, e esse é o grande dilema desse pessoal, né? Eles falam tanto de fake news, não tem nada a ver com fake news, tem a ver com a perda do domínio da narrativa que eles tinham. Antes, quando eles faziam fake news, ficava nisso mesmo. Não tinha o que fazer, continuavam eles falando sem problema nenhum. E eles nunca tiveram problemas com fake news. O problema deles é que eles perderam o monopólio das fake news. Então agora tem um monte de gente dando notícia, e cada um pode dar notícia pro lado que quiser, mas no final das contas as pessoas podem observar todos os fatos por sua própria conta e formar a sua opinião. Então você vê as opiniões de vários lados e chega à conclusão no final das contas. Ficou realmente muito feio pro Metrópolis. Mas aí um ponto que eu vejo nisso aqui que eu quero acrescentar que é a questão do contexto aqui do Twitter. Quando começou esse negócio das grandes redes falarem de fake news e coisa e tal, eles falaram que qual que foi a reação deles? Vão fazer institutos de checagem de fatos. Então começaram os fact-checkings. No mundo todo começou essa história. E como é que eram esses institutos de checagem de fatos? Eram jornalistas da esquerda que tinham financiamento, sei lá de quem, Jorge Soros, não sei de quem, de onde é que surgiu o dinheiro pra financiar esse pessoal. Mas surgiu. E eles faziam uma checagem de fatos na internet. E muitas vezes acertavam. Muitas vezes realmente pegavam fatos errados. Tem fatos errados na internet. Não tenha dúvida. Mas sempre demonstraram uma tendência muito grande. Eles faziam checagem de fatos em qualquer coisa favorável à direita e contrária à esquerda. Mas quando tinha alguma coisa que era favorável à esquerda e contrária à direita, não aparecia nenhum instituto desse pra comentar nada. Então que diabos de checagem de fato que é essa que só atua de um lado, não atua do outro lado. Mentira tem de tudo quanto é lado, meu amigo. Não tem esse papo, não. E eu falei isso na época que isso é uma tentativa meio patética desses meios de comunicação. Por quê? Porque ela parte do mesmo princípio do problema original, que é a autoridade. Então aquele jornalista da agência de checagem de fatos, aos fatos, ou sei lá o quê, escolhe uma dessas agências qualquer aí, lupa, essas coisas, de novo, autoridade. Você tem um jornalista que supostamente organizou uma equipe pra checar a coisa e checar os fatos, mas no final das contas sofre do mesmo problema. É autoridade. Você tem que acreditar neles pra você acreditar que aquela coisa é uma checagem real, né? Além de inúmeros exemplos de besteiras que eles fizeram de falar fake news na checagem do fato. Tem um monte desses casos por aí, né? Enfim, no final das contas o que aconteceu foi isso. Como eu falei na época, isso não vai prosperar, isso não vai dar certo. Isso na era da internet, de novo, passou a ser mais criticado até do que as mentiras em si e quase ninguém mais fala nessa checagem de fato, porque isso é tão tendencioso, é tão mentiroso que não faz sentido nenhum. Agora, naquela época eu já falei, legal vai ser se fizessem um sistema distribuído, que as pessoas pudessem contribuir com isso daqui, fazer um algoritmo pra gerar isso daqui. Isso consegue ser feito e eu usei até o exemplo do Pokémon GO. O Pokémon GO, vocês sabem, eu tô aqui em Nova Iorque por conta do Pokémon GO, num festival que tem aqui. E ele tem um esquema muito bacana pra você apontar pontos notáveis da cidade. Então você tira a foto de um ponto notável e aquilo pode virar um Pokéstop, pode virar um ginásio Pokémon. E aí qual que é o problema que eles têm? Como você gosta, as pessoas gostam muito de ter um ginásio Pokémon, elas poderiam, sei lá, tirar uma foto do cachorro delas e dizer que é um ponto notável. Como é que você garante que aquilo é verdade? Então você tem que ter um consenso de um monte de gente apontando aquele ponto como algo notável antes de concluir que realmente é um ponto significativo. e as pessoas podem votar contra também. Então existem algoritmos pra isso e o Twitter usou uma fórmula desse tipo mesmo, que você justamente, várias pessoas fazem essa checagem, começam a receber notas e no final das contas chega uma checagem que tem, olha só, é muito melhor que das agências de checagem de fato. Porque, de novo, eu não estou dizendo que não tenha fake news na internet. Tem, é lógico que tem. Mas assim, o problema é que as agências de checagem de fato eram tão tendenciosas que elas incluíam mais fake news do que resolviam o problema de fato. E o Twitter conseguiu resolver isso usando o algoritmo, usando a informação descentralizada. Olha, o Elon Musk está de parabéns, mas é importante notar que essa iniciativa já existia antes do Elon Musk. Ela já estava lá, já existia no Twitter, mas ninguém tinha coragem de botar ela pra frente. Por quê? Porque justamente ela fazia checagem pra todos os lados. E o pessoal que estava no Twitter antes era fortemente a favor da esquerda, então também não queria uma checagem tão abrangente. Foi o Elon Musk que teve o culhão de botar esse sistema pra funcionar. Ficou muito bom esse sistema de checagem de fatos do Twitter. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.